Fala pessoal da engenharia Elberamo, tudo bem com vocês aqui? Eu estou mostrando esse vídeo aqui para vocês que não conhecem um pouco a questão das fibras para o concreto Nessa laje aqui, durante o processo da concretagem e do acerto do caimento, do nivelamento Nós usamos, ao invés de usar uma malha, nós usamos as fibras que são utilizadas para concreto Nós temos fibras de polipropileno, fibras de nylon, fibras sintéticas, enfim E ela faz o papel que a malha de ferro faz Ou seja, conforme o concreto vai ser submetido a retração Essas fibras não permitem que o concreto fissure Então você pode observar aqui, você não encontra 30 Ele trabalha totalmente, olha, um átrio de 2,5 metros por quase 40 metros de comprimento Você não vê fissuração Ou seja, ele trabalha totalmente em relação à retração que é característica do concreto Ele não permite, você pode observar Então eu dou a dica para vocês aí, os engenheiros, os construtores Utilizem fibras, em especial a fibra de polipropileno Que é muito interessante Você, durante o seu traço de concreto, você utiliza uma quantidade que é especificada Geralmente tem uma especificação da quantidade por traço Mas você pode observar que, olha, não encontra fissura O concreto ele não fissura Para que você entenda um pouquinho, para ficar mais claro Como é que essa fibra trabalha O concreto ele tem um módulo de elasticidade Essa fibra, ela tem um módulo de elasticidade maior Quando comparada ao concreto Então quando o concreto for submetido, ele for passar Ele for submetido a uma retração A fibra não vai permitir Porque essa fibra, ela é colocada no concreto E ela trabalha tridimensionalmente Ou seja, qualquer lado que o concreto for submetido A fibra vai suportar Nós falamos que são fibras tridimensionais É isso aí pessoal, bacana Uma dica para vocês aí da engenharia Elberamo Utilizem fibras no concreto Em camadas de contrapiso maiores que 10 centímetros Vale muito a pena você utilizar as fibras de concreto Beleza pessoal? Abraço aí